Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Falca Pepe. Olá, boa noite a você. Começando o nosso programa dessa deliciosa quinta-feira, juntos nos próximos 25 minutos, falando sobre cromoterapia, metafísica da saúde. Eu quero começar falando que nessa semana estivemos na feira de turismo que teve aqui em São Paulo a WTM, uma feira extraordinária, que era referência na área, e o turismo nascendo, não está entrando naquele outono dos negócios, não, é uma primavera desabrochando, porque agora já estão mais tranquilas todas as exigências para viagem, elas têm isso avisado, então já volta a oportunidade da gente estar vivendo experiências de viagem, com todos os cuidados dentro do que é exigido, os protocolos estão flexibilizando, permitindo que a gente viva as experiências, isso é bom, porque nós saímos do ninho e desabrochamos para viver a vida, apreciar as boas coisas. Nós, por exemplo, temos o turismo de consciência, porque não é apenas você estar num local e se deslumbrar com o local, é você se apropriar de conteúdos que aquele lugar desenvolve em você. Nosso turismo de consciência, quando a gente faz um passeio, a gente, além de desfrutar do melhor daquele lugar, por exemplo, vamos agora no Carnaval para Curitiba, e descemos de Litorina para Morretes. Ali tem vários vagões, várias categorias, pegamos um vagão exclusivamente para o nosso grupo, altamente luxuoso, que é a Litorina, para quê? Para desfrutar da serra naquela condição mítica de um vagão, bem tradicional, curtindo aquele momento, e que analogia a gente faz disso? Aí é a grande questão. Então, durante toda a viagem, a gente faz vivências, workshops, desfruta, curte, aprecia, e depois internaliza o conteúdo. Então, isso é turismo de consciência. No Carnaval, podemos ter essa experiência extraordinária. Tem alguns lugares ainda, mas são poucos. Até se você quiser ir, pode tentar. Você fala no WhatsApp 11996063993. É bom garantir o seu contato, 996063993. Bom, falei que vamos para Curitiba, tivemos na feira, vendo essa primavera do turismo, sei que é outono, mas ele está desabrochando a viagem, a consciência de viagem. E vamos agora falar de metafísica da saúde, que é uma viagem às nossas emoções. Sempre que tem uma situação concreta, eu faço uma relação metafísica. Como disse que faço em viagem, onde nós temos uma analogia quanto ao local, o tipo de experiência e o que aquilo acrescenta. Faço isso com os lugares, durante o passeio, em workshops, e faço isso também com uma leitura metafísica do que acontece no corpo. Cada área do corpo representa um talento do seu ser, uma qualidade. Suas mãos, por exemplo, nós temos ali um instrumento de realização, de realização, de execução, de manifestação de conteúdos que a gente manifesta ou expressa naquilo que a gente faz. Mãos fortes para empunhar as atividades, firmes para seguir na direção escolhida, para assumir o que nos propomos, para conduzir aquilo que sentimos e os nossos ideais e objetivos, somos dedos hábeis para dedilhar as situações, buscar alternativas, ventilar possibilidade. Nós não somos um tronco avançando. Não, não somos assim um braço rasgando as atividades. Somos dedos leves. Com licença, por favor, uma gentileza. Me permita uma colocação. Quem sabe ser, talvez... Vamos tentar. Olha só, gente. Você viu como a gente dedilha verbalmente nas situações? Então, é esta habilidade nos seus dedos para direcionar a sua atividade. Então, não são mãos tronculentas. São mãos firmes e, ao mesmo tempo, leves para fluir. Firme para assumir o seu propósito e dedos que te levam pelas alternativas. Se o movimento é numa direção, você observa. Se vai para outro, você questiona, reflete e sente. Se vai direto, você, então, escolhe esta direção. Nossos dedos. E quando os dedos apresentam um problema, você não está tendo esta leveza. Quando os dedos apresentam uma variação, não está tendo exatamente esta condição de suavizar, flexibilizar. O polegar, por exemplo, firme. Fechou. Tô nessa. Tô dentro. Chacomigo. Polegar. Firmeza de decisão. Quando nós temos aqui alguma variação nele, é exatamente esse ponto que está meio em conflito. Vontade dizer, fechou, já tá firme, não tem mudança. É desse jeito. Para com isso. Vamos entrar numa situação, mas sabe como é? Eu fico naquela, falo ou não falo, espero agora ou não, me coloco ou relevo. Não. Dedo polegar é firmeza na ação. O poder de decisão. E o indicador, a direção. Tô nessa. Tá comigo? Fecha comigo? Vamos também? Ah, eu conto com você. É muito bom ter você. Você fecha com chave de ouro, olha só. Essa leveza do dedo indicador, que é aquele na frente, né? O indicador que realmente direciona as coisas. Dá uma diretriz e realmente te mobiliza as coisas que são outras. Ah, pensando bem. Ó, tô colocando o indicador aqui na região das têmporas da minha cabeça. Hum, tô batendo aqui. Hum, olha. Pensando bem. Tô matutando se outra coisa não vai dar mais certo que isso. Tô matutando aqui se alguém não sabe mais que eu e pode acrescentar muito nesse meu objetivo, nesse meu propósito. Tá vendo? Aquele dedo assim que dá aquele ar assim de puxando, quase arrancando da sacada inteligente. Alternativas que podem melhorar pra que a gente siga em frente com mais firmeza. E o dedo médio. Ah, ele dedilha na questão espiritual. Olha só, linkando, gente, com a anteninha. Feeling. Meu feeling, minha inspiração. Nossa, olha, eu sou bom. Tenho um faro pra isso, mas eu tenho um faro legal. Essa questão, né? Da intuição, dedo médio. E o anular, que é o dedo ao lado do médio, né, gente? O dedo das relações. Quem tá comigo, eu conto, de quem eu gosto. É gostoso estar com quem eu gosto. Ou eu gosto de integrar quem faz parte da minha vida a mim. A pessoa que está comigo, ela gosta disso que eu faço? Do lugar onde eu vou? Dessas coisas que eu realizo? Olha aí, dedo anular. Nada, dá um curto-circuito. Eu obrigo ela a gostar. Eu faço tudo pra que ela esteja comigo em todos os lugares, em todos os momentos. Aí cria aquele clima. Porque a pessoa não é daquela vibe. Você diz assim, se gostar de mim, vai estar comigo. Se estiver comigo, vai estar em tudo. Gente, são seres com situações próprias. São mundo à parte. E o dedo mínimo. Ah, eles, os detalhes. Hum, olha só. É, os detalhes. Aquele, sei lá, com chave de ouro. A cereja do bolo. Olha que detalhe, então. Hum, olha só. Pra cereja do bolo, assim. Aquela questão, tá? Você viu? Falamos dos cinco dedos, dessa leveza tua. E se há algum problema nele, hum, você reflete algum fator. Já esqueceu? Vou te ajudar. Aliás, eu vou associar você a conteúdos que você já conhece pra você não esquecer. Porque eu tô aqui na Vibe Mundial, ouvindo o Val Capelli, que fala dos dedos, mas eu não guardei direito. Já sei. Olha só. Como eu vou te ensinar a função metafísica dos dedos, segundo o teu conhecimento, um conhecimento, vou falar um nome bonito, tácito. Olha que lindo. Val Capelli, que isso? Um conhecimento tácito. Já tá aí dentro. Você traz registrado em você. Qual, qual? Lembra-se na infância? Minguinho, seu vizinho, pai de todo, fura bolo, mata piolho. Não, peraí. Eu estou na Vibe Mundial, FM, rádio aberta, transmitindo da Avenida Paulista. E a gente vai pegar essa informação, né? Minguinho, seu vizinho, pai de todo, fura bolo, mata piolho. Claro, isso é um conhecimento já registrado. E isso é muito importante, porque você usa os registros da pessoa para desenvolver novos aprendizados ou nova relação. Então, vamos lá. Minguinho, detalhe, né? Um detalhezinho, minguinho. Seu vizinho, primeiro flerte, né? Do lado e lado muro. Ah, aquele flertezinho, seu vizinho, o dedo anular. Pai de todo. Ah, gente, a intuição, a inspiração. Ah, sábia, antena. Fura bolo. Eu fico para os parabéns ou vou embora agora? Está muito chato as festas. A festa. Vou lá, pego o chantilly do bolo. Hum, está gostoso demais. Eu vou esperar esse chato. Parabéns com esse povo chato antes de ir embora. O quê? Furei o bolo. Ah, não, o chantilly não está legal. Esse bolo não vale a pena. Estou fora, né? Então, fura bolo. A decisão, a direção. Mata piolho, né? Parecer os romanos, né? Lá na arena. Vive, morre, né? Também menos, né, gente? Então, nós temos exatamente essa questão da decisão, desse poder decisório. É o mata piolho, né, gente? Ou seja, a definição soberana que está em nossas mãos. E aí, as características, né, das mãos, segundo a visão metafísica. Você sabe que quando a gente pega algum conhecimento que já tem, fica fácil a gente entender, porque é conteúdo profundo, metafísico, de conhecimentos que nós temos registros e eles já ajudam a gente a associar novos horizontes ou novos significados. Então, atribuímos novo significado aos dedos com esse mergulho da metafísica da saúde. Eu trato disso no livro volume 5 do Metafísica da Saúde. O volume 5 tem o sistema músculo esquelético e no músculo esquelético fala articulação, esqueleto, quer dizer, os ossos, onde você tem exatamente essas questões sendo tratadas, falange dos dedos, cada um dos dedos. E é muito interessante, né? E nós temos a palma da mão. Tá aqui, ó, gente. Tá no meu chão. Tá na minha vida. Olha só. Já tá definido. Já tá assumido. Tá vendo a palma da mão? O que significa a palma da mão? Aquilo que eu já tenho definido, assumido, integrado a mim. Tanto que tem as linhas que elas vão, segundo a quirologia ou mesmo a quiromancia, são estudos de linhas, montes das mãos. são aspectos já caracterizados, bem definidos, que estão realmente registrados. Então, metafisicamente, além, é claro, da quirologia, a quiromancia, com o significado dessa linha da vida, né? Então, cada linha que você tem aqui, a metafísica da saúde é exatamente essa base, né, de sustentação na sua execução. É por isso que fala, vai estar na minha, ah, está na minha mão, né? Ou seja, já está selado, já está assumido, já está incorporado, né? E, então, qualquer evento que você venha a ter nas palmas das mãos, refere-se exatamente a que tipo de conflito você tem com aquilo que já é líquido e certo, taxado, definido, e não era pra ser questionado. Tô com óculos aqui, de quem que é esse óculos? Ah, Val Capelli, é teu grau, é teu óculos, é você que usa. Tem dúvida que é seu? Não, nenhuma. Ai, gente, esse óculos, não sei, não está legal, não está bom, é a lente, vai e troca. Não, não, não é a lente, eu não estou me dando bem com ele, não assumiu que usa óculos e graças a ele você enxerga direito? Isso é palma das mãos. A visão, no caso, integrada ao óculos que ficou recuperada, é uma coisa que você já postulou no teu hábito, no teu costume, palma das mãos. E aí entra naquela questão, quando você é de conflito com isso, não assume essas instabilidades todas, complicado. Val Capelli, aquele paraíso das pintas, Val Capelli, como é que eu faço? A parte, né, de fora das mãos. Gostou da brincadeira? Paraíso das pintas. Sim, porque ficam marcas acentuadas. Com a idade, então, aquelas marcas. Pois é, gente, isso é o que eu trago comigo. Veja bem, hoje eu assumi uma coisa, mas eu trago comigo uma crença, eu trago comigo uma coisa muito já caracterizada. Para mim, você tem que enxergar bem até o último momento de você ver, porque essa história de você precisar de uma armação para enxergar, precisar de um óculos para poder resgatar, ah, gente, isso não cabe para mim, não. O que é? Você vai entrar em conflito agora? Teus olhos te ajudaram a ver o mundo e quando eles precisam de um reforço para ver o mundo, você assume o óculos, aí eu peguei palma das mãos, assume, aí eu estou falando de óculos, não como a metafísica da visão usar óculos, eu estou falando de você assumir que você, com esse grau de óculos, vai enxergar melhor com ele, vai integrar ele em você, correntinha no pescoço, charmosinho aqui, né, ou direto que você usa, aí tem, né, o multifocal, você usa perto e longe, você integra. Agora, e a crença que você tem? Para mim, os óculos, gente, já perdeu a vista que dali para frente não tem parada mais. Olha, nós temos uma questão, e isso é a parte de fora das mãos, são profundas marcas, por isso que as pintas da idade vão fixando aqui. Manchas significam metafisicamente fortes marcas. E as marcas que a gente tem nas coisas que são bem caracterizadas, quer ver uma coisa? Hoje nós temos até agenda médica, né, agenda médica, a gente faz, é, visita ao médico por precaução, a gente faz, é uma, é uma terapia preventiva, gente, a prevenção na saúde é fundamental. Nós vamos prevenir a saúde, estar realmente fazendo exames preventivos, visita aos médicos de maneira preventiva, só que antes a concepção era outra. Qual era a concepção? Caiu no médico, entrou, não sai mais, começou a tomar remédio, não diminui nunca mais. Então, veja bem, antes as pessoas chegavam na medicina já num grau de comprometimento altíssimo. Hoje não, você chega preventivamente, percebe que precisa fazer uma regeneração, tratamento preventivo, regenerativo, faz o tratamento, acabou. Então, não necessariamente aquela, aquela coisa que a gente traz, ó, se eu fizer isso, não vou mais parar disso. Então, eu não quero fazer para não ter que ficar sempre com isso. Então, essa região de fora das mãos, como eu concebo o que eu faço? O que eu acredito sobre o que eu estou fazendo? Essa parte de fora das mãos. Eu trago forte marca, as crenças bem intensas, olha, as pintas vêm mais fortes, eu estou aí com meus 58 anos e dá para contar algumas aqui, mas tem pessoas com 58 que já conta dúzias aqui, eu conto algumas, né? Legal, a gente traz uma concepção bem cristalizada, então já forma algumas, mas tem pessoas que trazem assim uma avalanche cristalizada de coisas bem fortes, aí mancha mais. Agora, você se machuca nessa parte de fora das mãos? É, porque você está meio em colapso, como quiser, traz aí de crenças sobre o que você faz, quem deve fazer ou não, 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 eu tenho que isso aqui, quem faz sou eu, não vou permitir que outra pessoa faça, alguém que cuida da minha casa sou eu e não vou deixar ninguém, não vou querer cuidar. Sabe aquela história da pessoa, comida no prato, meu filho põe o eu, eu é que sirvo o prato deles e o dia que eu não puder mais servir o prato dele é porque eu sou uma inútil, não tenho mais função, olha só aquela concepção sobre o que faz, para com isso, curta, flua, deixa servir, deixa outro, assume, deixa ele próprio aprender, são mudanças do processo, que a gente precisa realmente desenvolver essa leveza e ter essa fluidez, que bacana, né gente? Agora, vamos desmunhecar, gente? Vamos, vamos pegar aqui o pulso, sabe, de repente, é a flexibilidade, a malhabilidade, as diversas formas da gente atuar, da gente realmente realizar as coisas, tá bom, tá bom, tivemos aí já quase 17, 18 minutos de programa, tá bom, fluiu gostoso, tá bom para você, olha só gente, de pulso leve, tá vendo? Ah sim, nós temos para 25, mais 7 minutos, tranquilo, deliciosamente, fluido, você dirigindo, vou para casa, chego logo, que vou fazer, agora, você quer ver? Ah, o pulso rígido, como se fosse trincar, quero só ver se eu chegar em casa e tal coisa não tiver sido feito ainda, se eu chegar lá e ninguém está lá ainda, ou se não, ou se já chegaram antes, ou se vão chegar depois, essa maneira rígida, vamos ver, se tiver alguém, beleza, se não, também, né? Se não tiver, também, então é assim, essa, né, a flexibilidade, extraordinário, chegamos agora no braço, né, gente? Pelo jeito, esse programa vai ser de mãos, dedos, punho e braços, olha só, né, nós temos essa parte aqui, né, do braço, onde nós temos o rádio, esses ossos aqui, e aqui é firmeza para manter, é claro, olha, eu quando escolho uma coisa, eu mantenho aquela escolha, e eu não desisto no primeiro tranco, não, gente, não é no primeiro tropeço que eu caio fora, tentei uma vez, foi mal, nunca mais, não, eu tenho aqui essa parte do braço, sustentando inúmeras tentativas, gente, parece-me, eu sei que no relato, ou nos anais da história, para Thomas Edison, é, criar a lâmpada elétrica, olha gente, vai no tio Google ali, eu não estou com ele aberto aqui, mas foram dezenas de tentativas, se não centenas, de insucesso, até que, bingo, e você? Por que não alcança? Por que não chega lá? Primeiro tropeço, já desanima, ah, primeiro obstáculo, ah, não quero mais, ah, não é bom não, ah, vou querer mais não, ah, que isso, aqui, ó, parte do braço pedindo que você, assuma, integre, permaneça firme, estou até batendo aqui no braço, você está ouvindo? Valcapélico é sinestésico, é rádio, aqui eu dou aquelas batidinhas, você sabe que até parece rádio novela, né, que tem aqueles barulhos assim, é muito, é ser bem sinestésico, né, mas é isso, gente, eu quero você, com essa parte aqui do braço, né, entre o cotovelo e o punho, bem saudável, para você realmente assumir, e não se sabotar, não se estraçalhar, é, Valcapélico sabe, na infância, eu tive algumas fraturas, dessa região do braço, aliás, é uma preferida de ser fraturada, viu gente, é um comum, quando fratura, é um abalo interior muito grande, olha, é um abalo que realmente estraçalha comigo, eu venho com toda firmeza de propósito, mas jamais pensava que pudesse acontecer, jamais imaginei que eu não contasse com essa pessoa, jamais esperava que ela, na hora que eu mais precisava, e aí, né, negou fogo, ou caiu fora, me deixou na mão, que abalo, e aí eu fico naquela coisa, sou mais eu, consigo, a pessoa sai fora, eu desmorono, e aquela questão, tá, se der mal, eu faço um jeito, para me dar bem, eu busco um jeito melhor, se nada der em nada, eu vejo por onde começar tudo outra vez, nossa, chama-se reinventar, é a saúde dessa região do braço, eu me reinvento, olha, estamos nos reinventando, eu comecei esse programa falando da área de viagem, turismo, o turismo está se reinventando, gente, a gente vê nova maneira de viajar, novo jeito, mas assim, antes a gente colocava todo mundo apertadinho, agora imagina uma distância segura, pegavam 11,45 pessoas, e olha lá, quase que é 46, 47, tinha até multa por passar o número, não, agora 45, vão só 35, 38 só, para ter lugar de sobra, espaço, então, agora as coisas realmente exigem que a gente faça diferente, eu tenho meu espaço Ananda, ali perto do metrô Santa Cruz, e o meu salão era para 50 pessoas, eu vou retomar agora, os cursos no próximo semestre, parte presencial, aquele salão de 50 pessoas, vai comportar agora, já até dei um spoiler, 25, 25, e olha, se não 20, gente, é, por quê? Mas espaço, respeito, aquela amplitude do ambiente, nós percebemos que, mas Val Capelli, teu curso vai ficar restrito? Não, quem não for presencial, faz a distância, pelas redes sociais, como estão seguindo esse tempo todo, dois anos e pouco já, de cursos, sendo realizado a distância, e com o mesmo grau de aprendizado, aumentou o número de alunos, as pessoas estão adorando, ela tem essa coisa sinestésica, gostosa, mas sinestésica, sim, tô lá eu com vocês, coloco vocês aqui do lado, converso com vocês, interajo, nas aulas online, então assim, tudo tá se reinventando, parou tudo, ó gente, nunca essa região aqui do braço, entre o punho e o cotovelo, exigiu mais qualidade, como nessa fase, de dar a volta por cima, de não deixar a peteca cair, de se reinventar, de dar conta do recado, olha, se não, você desfalece, desmorona, e não é por aí, vamos buscar os meios, nos reinventar, que isso vai nos dar uma força, muito grande, uma condição, muito bacana, da gente alcançar, um excelente resultado, muito bem, que gostoso ter estado com você, dedos leves, pulso flexível, a firmeza da região do braço, claro, foca a pele, você esqueceu agora, do cotovelo, até o ombro, onde tem esse músculo bíceps, ele está aqui, essa é a força, eu assumo, está nessa parte do pulso, até o cotovelo, e eu mantenho, eu tenho força para seguir, eu tenho força para recomeçar, estou falando dessa parte do braço, do cotovelo, até o ombro, claro, força, vigor, não há de faltar disposição, não há de faltar chance, não há de faltar, uma nova forma de tentar, está vendo, firmeza, Val Capelli, quando há um problema nessa região, é porque, essa história não há de faltar, já faltou, será que vou conseguir, não adianta tentar, é um fiasco a mais, um furo na água, então, falta exatamente, essa firmeza, força, determinação, que não está exatamente, numa proporção semelhante, ao nosso, a nossa firmeza de propósito, bom gente, deliciosamente, esse programa está chegando ao fim, fica o convite, últimos lugares, para o carnaval comigo, Val Capelli, vamos lá, e será que ainda tem, se tiver alguns dois ou três, será ainda, fala com a gente, você tem o telefone, o whatsapp, é o 11996063993, ou já veja, o nosso site, valcapelli.com, barra viagens, e veja lá o roteiro, dá tempo ainda, dá tempo ainda, para essas pessoas, que tem esses lugares, você pode ver, essa experiência comigo, é uma imersão maravilhosa, Curitiba, vamos de avião, logo cedo, almoçamos lá no hotel, depois já vamos ter, o Jardim Botânico, no dia de chegada, no último dia, vamos ter uma feira, do Largo da Horda, bem típica, que é o domingo, almoçamos no hotel, olha, serão quatro noites, cinco dias, sensacionais, conto com você, nessa experiência, e com você aqui, pela Vibe Mundial, todas as quintas-feiras, às 18h30, beijo na alma, até o nosso próximo programa, ha, 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 Obrigado.